Hoje nós vamos presenciar algumas coisas bizarras que foram flagradas pelo Google Maps Por exemplo, essa primeira, mano Alguém consegue me explicar o que que tá acontecendo aqui? Mano, basicamente tem um pinguim em cima de uma bicicleta, tá ligado? Sendo que na frente parece uma pessoa andando numa bicicleta de uma roda Só que ao mesmo tempo a bicicleta não tem uma roda, tem três Só que na parte de trás é o pinguim, mano Não faz sentido nenhum Mas tudo bem, vamos pro próximo Esse aí é simplesmente um flagra de um cara que simplesmente tava ali no mato, tá ligado? Eu nem sabia que o Google Maps andava pelo mato Mas sim, pelo visto era alguma trilha que o Google Maps tava fazendo E basicamente ele conseguiu ver um cara assim, tá ligado? Escreve aí nos comentários o que que esse cara tava fazendo aí Será que ele tava querendo assustar o carro do Google Maps? Esse aí é basicamente um cara qualquer, né? Tá ali em pé esperando pra atravessar a rua Só que se você olhar bem pra essa foto Você vai perceber que na verdade eu acho que ele fez xixi na roupa Ele devia tá com medo ou com vergonha de alguma coisa e acabou fazendo xixi na roupa E o Google Maps pegou isso, mano Sério, a gente não tem privacidade nem na rua, mano Nem na rua, mano Esse aí é basicamente uma espacionave que foi flagrada pelo Google Maps do alto, tá? Essa imagem aí rodou a internet há um tempo atrás Porque todo mundo achou que realmente era uma nave espacial vindo do espaço Tem até um carro aí do lado, pelo que vocês tão vendo, um carro branco Que provavelmente é o carro de alguém curioso que foi lá pra ver, tá ligado? Ficou curioso como que era aquilo e foi lá pra ver Acho que, sei lá, isso aí pode ser uma cisterna, pode ser uma caixa d'água gigante Sei lá, mano, mas, tá ligado? Não faz muito sentido pra mim Eu até fiquei sabendo que provavelmente esse negócio não tá lá mais E aí eles tão falando que às vezes, sei lá, a NASA tirou, tá ligado? Pra esconder algumas coisas de extraterrestres Mas isso é uma teoria, né, gente? Obviamente não significa isso Esse aqui é o flagra de o que parece ser um avião dentro da água, tá ligado? Ó pra você ver, ali tá em algum oceano, algum lago, alguma lagoa E basicamente tem o formato certinho de um avião, mano O problema é o seguinte, mano Se o avião tivesse realmente caído na água Será que ele não teria quebrado? Sei lá, quebrado uma asa, quebrado uma cauda Quebrado um bico, alguma coisa assim, tá ligado? Eu tô achando que esse avião, sei lá, tá muito desenhadinho Mas também não vou duvidar, né? Porque vai que realmente é um avião que tá submerso dentro d'água Enfim, vamos pro próximo flagra do Google Maps Ó, esse aí é um dos mais bizarros que eu vi até agora, mano Parece ser tipo uma nuvem de fumaça em cima do telhado de uma casa Só que não é uma nuvem de telhado qualquer, tá ligado? Parece, sei lá, mano, ser um tipo de desenho Ou um tipo de tentáculo, tá ligado? Pior que dá pra ver uma parte aí que tá tipo ofuscada, tá ligado? Como se, tipo assim, quem conseguiu capturar isso em uma foto Tentou esconder a origem dessa fumaça por algum motivo É, isso que eu tô falando também é uma teoria minha Não sei se é verdade, mas que é bizarro é, tá ligado? Isso aqui não parece ter sido feito por um avião Não mesmo Não, esse aí tá concorrendo ao mais bizarro também, mano Esse tá concorrendo ao mais bizarro Mano, esse é simplesmente um gato que tá andando em pé, tá ligado? Em pé que eu falo é igual o ser humano, mano Olha isso Eu nem sei se é um gato, na verdade Eu não sei que animal que é esse Eu não faço a menor ideia Mano, deixa aí nos comentários que animal você acha que é isso Sério, eu tô muito na dúvida Olha isso, parece que tem tipo duas patas E uma cauda, tá ligado? E tá andando de boa na rua como se fosse um ser humano, tá ligado? Bizarro que o Google Maps acabou de falar Mano, esse outro aí eu achei bizarro também, mano Olha só, a pessoa tipo simplesmente tava no lugar Aí ela deu um zoom na varanda de uma casa E simplesmente conseguiu pegar essa imagem, mano Que parece ser, sei lá, um monstro, tá ligado? Sério, sei lá Olha como é que, sei lá, os olhos parece que tá olhando diretamente pra câmera E parece que os olhos estão brilhando, tá ligado? Sei lá, mano Parece que tipo assim, a pessoa tava de bicicleta Parou no meio do nada pra olhar o carro do Google Maps Tem essa chance, mas sei lá, mano O que vocês acham que é isso? Sério, coloca aí nos comentários A próxima imagem é essa aí, mano Simplesmente o Google Maps tava passando em algum lugar Alguma loja e tudo mais E aí simplesmente tinha um carro na parede Na verdade essa parede não parece parede, tá ligado? Ela parece mais uma rua que tem ali umas marcações e tudo mais E mano, realmente parece que o carro tava estacionando em alguma vaga Agora, de verdade Eu acho que isso aí na verdade é uma decoração E uma decoração muito bem feita Porque conseguiram realmente colocar um carro de lado, tá ligado? E eu sinceramente já vi uma loja que fez isso e ficou muito doido Esse aí basicamente a gente tá vendo A verdadeira viagem no tempo Não necessariamente no tempo Porque eles parecem ter a mesma idade, né? Mas basicamente o cara voltou alguns segundos atrás E tava andando ali Só que na verdade tava andando ali atrás também, tá ligado? Meio que é o que parece Mas não é isso, rapaziada Na verdade, pelo visto é um bugzinho Até porque você vê que o cara da frente Ah, o passeio onde ele está andando Também tá meio cortado, tá ligado? Então nitidamente essa foto Ela foi encaixada uma na outra E aí, sei lá Parece que são duas pessoas Mas na verdade é a mesma pessoa, tá ligado? É só um senhor que tá indo na padaria Comprar um pão, mano Pra fazer um café da tarde Não tem nada de assustador nisso Tá? Vamos pro próximo Ih, esse aí foi trollado, mano Esse aí foi trollado, tá ligado? Isso aqui tá parecendo aquelas trollagens de escola, tá ligado? Sabe quando as pessoas formam? O menino forma e tudo mais E aí o pessoal, os colegas dele vão lá E começam a trollar a casa dele E jogando papel higiênico E cobrindo a casa de papel higiênico Mano, basicamente parece que é isso que tá acontecendo, tá? Mano, esse cachorro teve azar Esse teve azar Tentou passar pela fresta Até porque eu não sei nem como que ele conseguiu começar a passar Só que aí a parte de trás não conseguiu passar, mano Parece que era maior E aí ficou preso E, mano Não tem muito o que fazer, pra falar a verdade Porque agora ele tá preso ali Não consegue sair Provavelmente ninguém consegue passar no passeio Porque ele tá ocupando ali metade do passeio E provavelmente vai latir pra qualquer um que estiver passando Só que também não consegue voltar pra dentro, tá ligado? Tomara que eles tenham ajudado ele o mais rápido possível, né? Mano, esse aí o cara teve azar, mano O cara teve muito azar Olha isso O cara simplesmente conseguiu cair ali naquele riozinho Quando ele... Antes dele começar a passar pela ponte, tá ligado? Só que, tipo, parece que essa grade aí que tem do lado da ponte, mano Ela não quebrou, tá ligado? Será que isso realmente aconteceu? É impressão minha Porque o carro meio que, tá ligado? Simplesmente parou ali Pelo menos ele também não entrou todo na água Ainda dá pra salvar o carro, na minha opinião Só que aí teria que colocar uma corda atrás Puxar com outro carro Sei lá, mano Não sei como é que ele vai resolver esse problema não Mas, tipo, eu também não sei como que ele chegou nessa situação Se ele estivesse muito rápido Ele teria entrado dentro da água Ou, às vezes, até atravessado o rio Ou seja, provavelmente ele estava devagar Porque ele só foi e, pum, deu uma caidinha assim e ficou parado E se ele estava devagar Como que ele conseguiu perder o controle, mano? Isso nem é uma curva muito acentuada Mas tudo bem Nunca se sabe o que aconteceu dentro do carro, né? Enfim Ficou todo mundo bem, tá gente? Pode ficar tranquilo Essa próxima imagem é uma imagem normal Como todos podem pensar que é Mas tem um animal ali no cantinho Que eu tenho certeza que vocês sabem que animal que é esse, mano Sim, é um tigre, mano Um tigre no meio do nada, tá ligado? Imagina a galera que estava saindo dessa loja aí E dar de cara com esse tigre Mano, eu juro, eu não sei o que eu faria Eu ia entrar dentro do carro e ia ficar quieto, tá ligado? Ou então entrar dentro da loja e fechar a porta Falar, gente, não abre essa porta porque tem um tigre lá fora Mas juro, o tigre é um dos animais que eu acho mais bonitos de todos Eu acho muito lindo o animal tigre, mano Mano, esse aí vocês não estão vendo nada de diferente, né? É simplesmente uma foto que parece ser Num lugar bem movimentado Uma rua movimentada Tem ali um caminhão Descarregando algumas garrafas de água Pra algum estabelecimento Só que se você prestar bem atenção Esse cara com a blusa vermelha Ele tá simplesmente com um gato na cabeça Por que que tem um gato na cabeça dele? Parece simplesmente que o gato tá falando assim George, estamos sendo observados Sério, acho que a gente tá sendo observado Tem alguém olhando pra gente E tem, mano O carro do Google tava passando E o gato tava simplesmente em cima da cabeça do cara, mano Sério, eu não sei como que o cara conseguiu andar E o gato conseguiu equilibrar Eu não sei o que que é melhor O cara de conseguir colocar o gato em cima da cabeça dele Ou o gato de conseguir equilibrar em cima da cabeça do cara Enquanto o cara tá andando, tá ligado? Tá parecendo aquele filme Ratatouille? Que o cara ficava com um ratinho em cima da cabeça? Só que nesse caso é o arco inimigo do rato É o gato, tá ligado? E esse aqui é um flagra bizarro Daqueles meio assustadores, tá ligado? Meio que o Google Maps tava passando por algum lugar ali Pelo visto, meio abandonado Pelo que eu tô vendo E tinha simplesmente Esse tanto de gente No meio de um campo Mano, eu não sei se isso são espantalhos, tá ligado? Me parecem ser espantalhos Mas se não fosse, realmente forem seres humanos Essa foto é mais bizarra do que eu pensei Juro, se forem seres humanos Isso aí tá parecendo uma cena de The Walking Dead, tá ligado? Sabe quando tem um monte de zumbi? Um monte de zumbi vindo na sua direção? Tá parecendo muito essa cena, mano Isso aqui, provavelmente Se for ser humano É uma gravação de um filme Ou gravação de uma série, tá ligado? Ou uma foto, às vezes, sei lá Mas que é bizarro É E eu espero que seja uma dessas coisas que eu falei, tá ligado? Enfim, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem mais flagras do Google Maps Deixa muito like nesse vídeo E comenta aí embaixo se você quer mais Eu já postei alguns outros aqui pra vocês E eu quero saber de vocês o seguinte Vocês preferem que eu traga flagras do Google Maps em fotos? Ou vocês preferem que eu traga as coordenadas E a gente entre no aplicativo do Google Maps E consiga chegar até o lugar pra gente flagrar com nossos próprios olhos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual a opinião de vocês, fechou? É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau